Um auxiliar administrativo teve o direito à estabilidade pré-aposentadoria reconhecido pela primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. O trabalhador vai receber indenização correspondente aos 11 meses que faltavam para ele se aposentar. O auxiliar administrativo afirmou na ação que foi dispensado sem justa causa quando estava prestes a completar 35 anos de contribuição previdenciária. Ele argumentou que estaria protegido pela estabilidade provisória prevista em acordo coletivo da categoria. A empresa alegou, no entanto, que o trabalhador não havia apresentado nenhum documento do INSS que comprovasse esse direito. Para o juízo de primeiro grau, caberia ao auxiliar prestar essas informações à empregadora e, por isso, ele não teria direito à estabilidade. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em São Paulo, manteve a sentença. O auxiliar administrativo recorreu, então, ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na primeira turma, ministro Dezena da Silva, relembrou que, em casos semelhantes, o TST entendeu não ser razoável haver norma coletiva que obrigue o empregado a avisar formalmente a empresa sobre a proximidade da aposentadoria. Isso porque o empregador tem amplo acesso ao histórico profissional e previdenciário dos empregados. A decisão foi unânime no sentido de reconhecer o direito à estabilidade do auxiliar administrativo.